Fala pessoal, beleza? Tô passando aqui pra agradecer a Cris, né? Na verdade, eu fiz o curso com ela, da mentoria, e foi muito bacana. A gente tá aprendendo muito, eu, na verdade, o fato, como ela mesmo diz, né? Ela não vai fazer milagre, mas ela tá dando uns caminhos pra gente, nortes, na verdade, né? Mostrando alguns números, que antes, no meu caso, eu não enxergava, eu fiquei muito satisfeito com isso, entendeu? Achei muito bacana, interessante, e nesse tempo do curso aí, você vai trocando ideia, aprendendo experiência, na verdade, porque é aquilo lá, se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Como ela manja muito, ela tá dando grandes lições pra gente. Valeu, Cris, forte abraço, tudo de bom, tamo junto. Até, valeu!